Por que será que depois daquele rap versão poop, o pessoal ficou falando que quer entrar no caminho de pé, hein? Hum, não faço ideia. Salve, mitos! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E eu estarei trazendo pra vocês mais um vídeo do canal do Vício Nerd. Mas eu sei que tem outro vídeo aí, eu cheguei a mostrar aquele anterior que vocês já viram, né? Sobre a dublagem da Netflix, da Aldo, na... Mas eu estarei vendo esse daqui também, que foi o anterior a esse, tá bom? Que vocês também pediram nos comentários e eu fiquei de reagir, beleza? No caso é animes engraçados, divertidos, da Netflix, beleza? Eu estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem minhas reações. Então já vai deixando o seu like bem esperto para poder ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, ó! Preta, já sabe o esquema Black Shark do negão. Isso tá aqui pra você beijar à vontade e continuar sentadinho me dando visualizações. E se você já sabe o esquema, né? Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E meu Instagram novo está aí na descrição do vídeo também, pra vocês irem lá, me seguirem naquela página nova que eu fiz dedicada somente para o canal, beleza? Com sim, mas enrolação sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da nossa vinheta. Valeu! ALEXANDRE MARIA Sabemos que a maioria das produções da Netflix são um lixo. Tô brincando. Ou talvez não. Mas tem sim algumas produçõezinhas ali que se salvam, né? Algumas delas muito boas, pra falar a verdade. E algumas delas são animes. E como eu sei que a maioria das pessoas ficam meia hora tentando escolher um título pra assistir, porque realmente a gente sabe que a maioria é um lixo mesmo, esse vídeo foi feito pra ti, recomendo algumas produções nipônicas legais pra você passar o tempo, dar boas risadas, porque realmente a gente sabe que a vida real não é mole não. Hoje tá foda. Lembrando que a maioria das produções que eu vou sacar aqui nesse vídeo, são mais focadas na comédia, no humor, tá ligado? Mas se você quiser eu posso fazer um outro vídeo depois, recomendando outros animes de outros gêneros. Tipo, sei lá, de luta, de robô. E o robô tem muito. Mas antes de começar, por favor, deixa o seu like, me ajuda bastante, é sério, se você gosta desse vídeo, siga lá no Twitter, tudo está na tela, no comentário fixado, a fanpage do canal também está no comentário fixado, se pudesse falar mesmo, vai ajudar bastante, cara, é sério, é um. E agora sem mais enrolação, vamos começar. Uau. Primeiro anime da lista é Genkai Soju no Zaki-kun. Nossa. Lança em 2014 e produzido pelo estúdio Doguacobo, esse anime aqui é mais focado no humor nonsense, que é aquele humor mais maluco com piadas sem sentido. Mas aqui eu vou te contar uma coisa, cara, eu não sou muito fã desse estilo de humor, cara, porque é muita piada sem nexo, e elas aparecem tão rápidas, tão festas, que eu não tenho tempo de processá-las. Mas eu gostei desse anime, cara. A história gira em torno de uma estudante chamada Shio Sakura, que tem uma queda pelo seu colega de classe, Nozaki. Olha só o cara que está no título. Porém, ele é burro demais para perceber isso, e na hora que ela se declara para ele, ele acaba confundindo ela com uma fã. Putz grila. E nisso ele acaba convidando ela para sua casa para ajudar em alguns desenhos. E lá ela descobre que ele é um famoso mangaka de Sojo. Sojo é um tipo de mangaka comercializado para o público adolescente e feminino. Normalmente entre as idades de 12 a 18 anos. O nome latinizado Sojo literalmente significa, abre aspas, pequena garota. Fecha aspas. Não sabia. Ou seja, manda para garotas. Enfim, lá ela acaba aceitando ser sua assistente para tentar ficar mais próxima dele. E como eu disse, o anime até que é bem engraçadinho. Os personagens são bastante carismáticos, meio maluquinhos, né? Mas são legais. E a relação entre os protagonistas é... bagulho meio fofinho, cara. É um negócio meio inocente assim, tá ligado? Sakura? Ah, Nosaki? Não tem o nome? Sim, eu esqueci de esquecer. Ah, é uma coisa mais triste. Não tem o nome de Manuke que me esqueceu. Não tem o nome de Manuke que me esqueceu. Eu também esqueci, Manuke é dois. Enfim, você gosta desse tipo de anime, né? Comédia, romântica... Legal. E sem E.T. Hashtag Fica a Dica. Eu, hein, coisa de boiola ficar falando Hashtag Fica a Dica. Esse anime aqui, cara, eu não posso deixar de falar. De jeito nenhum. Hashtag Fica a Dica. Lançado em 2018, produzido pela DC Starf. Esse anime aqui, cara, foi feito pra você, Gamer. Sério, se você se considera um gamer, você tem que assistir esse anime. Eu não quero... Bom, um gamer eu não me considero, mas eu gosto muito de jogar oito ball. Então, eu não sei se isso daí tem... Nada a ver. Esquece o que eu falei. Oito ball é coisa de... Enfim. Jogo do Flamengo, de novo? Nada a ver. O anime se passa nos anos 90, na época que os jogos de luta de arcades estavam no seu auge. Nesse cenário, somos apresentados ao Haru, um estudante que passa horas jogando nos fliperamas. Em um belo dia, ele dá de cara com Akira, uma estudante rica e inteligente que acaba derrotando ele em uma partida de Street Fighter 2. Eu preciso ser o melhor jogador de Street Fighter 2 nessa cidade! Oxi! Depois desse dia, sua vida nunca mais foi a mesma. E seu relacionamento com a pequena Akira foi ficando cada vez maior. Mas que coisa! Para de me seguir! Não tem nem o que falar, meu irmão. Esse anime aqui é pica demais, cara. Ele não só acompanha a evolução dos personagens, mas também a evolução dos jogos. 2D para o 3D. É incrível! Eu não tenho ideia do que está escrito aí, mas eu posso dizer que é incrível! Luta na abertura! O último jogo tinha dois lutadores estrangeiros aleatórios! Que cores lindas! Está bonitão, Ryu! Que legal! Estou falando que isso agora você vai te incomodar um pouquinho assim, né? Talvez é o 3D da animação. Que é muito esquisito! Eu, particularmente, eu não gosto muito de 3D desse jeito. Tem até um anime ainda na Netflix do... Acho que é Kinga? Kinga? Acho que é assim que eu falo, sei lá. que ele é desse estilo aqui, mais ou menos. Eu olhei aqui e já bati a cara e falei, pô, 3D esses, 3D esses, meio esquisito. Eu não consegui assistir esse anime do Kinga. Acho que é Kinga. Sei lá, vou falar que é Kinga. Está na Netflix. Eu não consegui acompanhar, continuar, no caso, por causa da animação em 3D. Eu não curti. Dizem que é muito bom. É pau a pau com Bach. E tem outros que falam que é até melhor do que Bach. Eu cheguei a assistir uns 4 episódios, eu acho, mas eu não consegui continuar, não. De boa. Enfim, vou tentar ver esses aí, né, que ele está falando. Mas com o tempo você se acostuma. E outra coisa que eu tenho a falar aqui é que ele foi dublado em Campinas. Mas a dublagem ficou muito boa, cara. Sério, dessa vez os caras se mandaram muito bem. Não só nas vozes, mas também no texto em geral. Enfim, é um anime que eu super, 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 recomendo. Você não sabe o que está perdendo, cara. Próximo anime da lista é Little White Academia. Lançado em 2013 pelo estúdio Trigger, o anime é tipo um Harry Potter só que de garotas. O anime vive em torno de Ako Kagari, uma garota que já pode ver um espetáculo de magia da sua idade. Galera, olha só, eu estou vendo um carro, não sei se é carro do ovo, carro do abacaxi, carro da banana, carro não sei por que das quantas. Eu sei que tem um carro aí falando aqueles anúncios aí. Daqui a pouco deve estar vindo na minha rua aqui. Então, se por acaso acontecer, eu vou ter que pausar aqui e fazer aquele corte. Enfim, vamos lá. Dula Cherry Orte. Colocou na sua cabeça que queria se tornar uma bruxa. Com isso, ela decidia entrar numa academia para bruxas, mesmo sem ser uma, para tentar aprender magia. Só que como eu disse, além dela não ser uma bruxa, ela é toda atrapalhada e distraída. Ou então, vai ser osso. Você provavelmente olhando para o anime, você vai pensar assim, deve ser um anime bobo, infantil, para garotinha. Mano, só cala a boca. O anime é muito divertido, cara. Lembra um pouco os filmes do estúdio Ghibli. Todo mundo sabe que o estúdio Ghibli é sinônimo de perfeição. A personalidade da protagonista que, como eu disse, é toda atrapalhada, mas é cheia de determinação. Yes, determinação! Faz você se encantar pela série. Oi, professoras. Toma uma derrata de água super cara que os famosos estão bebendo. Na prova de hoje, a senhorita vê que podia pegar leve com a vida. Boa! Outra coisa de se elogiar é a animação, cara. Como sempre, estúdio Trigg arrasando. Então assim, cara, eu acho que você devia dar uma chance para o anime, né? Eu acho que eu já vi esse anime aí na capa. Eu vou dar uma chancezinha. Talvez você não se arrependa, cara. Talvez você venha aqui depois nos comentários falar. Ai, Vício Nerd, cara, eu não conhecia aquele anime, cara, mas você me fez conhecer. Muito obrigado, cara. Plane não sou pai, vô. Tô gostando. Eu sei, cara. Eu só recomendo o anime pica de ouro aqui, cara. Você sabe disso. Outra produção foda da Netflix é a Gretzku. Lançado em 2016, esse também é outro anime que te engana, cara. Você pensa que é um negócio infantil, bobinho, e aí quando você vai ver... O que é isso? O anime mostra como a vida adulta não é fácil. Eu e nossa protagonista, Hetsuko, de 25 anos, trabalha como contadora em uma empresa. Enfrentando frustração constante em todos os... Pode que nem eu falo nesse anime aí. E colega de trabalhos irritantes. Sirva. Puxa. Esse também é o serviço de mulherzinha. Para tentar descarregar toda a sua raiva, ela vai todas as noites em um karaokê cantar heavy metal. Nossa. Porra. Isso é bem engraçadinho, cara. E como eu disse, você vai se identificar muito com ele porque realmente a vida adulta não é mole não, cara. Você acorda cedo, estuda, para depois arrumar um emprego que você odeia, passar oito horas no trabalho para receber uns míseros mil reais. No meu caso, são doze horas e eu ganho mil e quatrocentos, mas é uma merda. Nossa. Mas graças a Deus que eu tenho, que enfim, é isso que ajuda a pagar as coisas aqui, mas vamos lá, né? Bem que eu não desisti de ser um youtuber, né? Porque se... Dependendo do YouTube que eu só recebo de dois em dois meses, enfim, eu já estava perdendo dinheiro na rua. Foi mal. Continuando, os personagens são bem carismáticos, o cara melhor de todas é a Franny. Enfim, eu recomendo demais. Outra produção pica da nossa luta é Beastars, o Lobo Bom. Muito bom. Essa tradução aqui da Netflix. Muito bom. Na moral. Mais um anime de furry nojento. Cara... Brincadeira, Flores, eu não tenho nada contra vocês, tá? Lançaram em 2020 pelo estúdio Orly. Eu assisti, eu achei muito bom. E olha só, cara, foi esse ano. Ele é como se fosse uns utopias, só que pra adultos. Sério, ele é bem adulto. Em um universo antropomórfico muito perdido entre herbívoros e carnívoros, nosso protagonista Legoshi é um tímido Lobo Bom, que luta pelos instintos predadores diariamente. Ele faz parte de uma equipe técnica do grupo de teatro da escola e terá que aprender muito sobre si mesmo após conhecer Haru, uma coelha-anã que despertará sentimentos que ele nunca antes experimentou. A verdade é que eu nunca tive uma namorada. A dublagem também ficou muito boa. Com um traço assustadoramente humano, o anime toca em temas pesados como preconceito, bullying e até mesmo o tráfico de pessoas. Tá real! Mas era um anime bem descontraído, cara, e com um ótimo toque de humor. Tem mesmo. O engraçado é que esse anime ele é 3D. Ele é um 3D, mas eu gostei até. Não ficou aquela coisa feia, muito rabiscada, tipo no caso que eu tava falando do... Cara, é Kagan. Sei lá. Cara, teve uma parte que eu vi nesse anime que, cara, era 3D, mas ficou um jabisco meio esquisito na hora que eu não curti muito. Esse daqui já não tem isso, ficou uma coisa bem mais limpa, embora seja 3D, ficou bem limpo, ficou bem fluido os movimentos. Achei muito bonito. Eu curti demais esse anime. Sério, cara, você não vai se arrepender de assistir. Muito bonito. É muito bom. Um anime inário que não podia faltar nessa lista, nem ferrando, é Saiki Kuzu, que no outro vídeo sobre animes nonsense eu acabei pronunciando erroneamente Saiki Kazu. Um monte de vezes sem perceber. Você é burro, cara. Que loucura. Acontece. No ano de 2016 pela DC Staff, o anime gira em torno de um estudante chamado Saiki. Um garoto que nasceu com poderes paranormais. E apesar dele possuir todos esses poderes maravilhidos, Saiki enfrenta diversas dificuldades e tenta evitar chamar a atenção o máximo possível. que ele odeia se entumar com outras pessoas. E eu, hein? Eu tava suave aqui na minha e os caras vêm aqui me reativar. E essa é a graça do anime. Porque não importa o quanto ele tente ser antissocial. Sério, ele nem fala no anime praticamente. Seus colegas estão sempre lá colados com ele. E ele odeia isso. Vejam só. Um idiota, um otário, uma rainha, um estouradinho, um ex-delinquente, uma iludida, uma pomiglona, uma fofa, um pergatido, um tagarela, um playboy. E fica putácio. Vivemos essa putação pessoalmente. É um anime bem nonsense, cara, com quebra de quarta-paredes, referências de quebrar o queixo e outras maluquices que vai fazer você soltar aquele arzinho pelo nariz a cada 10 a 30 segundos. Ah, isso daí, cara, é um anime muito bizarro. Muito. O anime gira em torno de três homens da poderosa máfia japonesa Yakuza, que acabaram não conseguindo completar uma missão importante para o seu chefe. Dessa forma, eles precisam pagar com castigo. Geralmente com a própria vida, né? Aqui não. Eu preferi a morte. um vocabulário totalmente estrúxulo e uma ótima dublagem, é claro. Qual é desse putão? O anime contém uma mistura de humor negro e nonsense, com várias situações engraçadas e bizarras. Meus coisões! Eu tive a melhor ideia de todas! Isso é tudo caralho! Entra que nem gente! Mas se você for assistir, cara, assista com fone de ouvido, tá? Pra não ficar constrangido. Ai, ai, que vergonhinha, oi. O último anime da nossa lista é Cannon Bursters. Lançado em 2019 pelo estúdio Sertelite e Umeta Company, o anime onde a maioria dos personagens são pardos se passa no Velho Oeste, no universo futurístico, onde nele, nossos protagonistas são uma robô simpática e inocente chamada Sam, uma robô em manutenção chamada Cassie e um criminoso vagabundo e imortal chamado Filho. Juntos, eles vão em uma missão encontrar um príncipe desaparecido. O anime faz muitas referências a animes clássicos, como Trigun e Cowboy Bibop. Cowboy Bibop no conheço. É uma coisa desse anime, cara. São muito engraçados. O cabelo desse cara aí, que é o imortal, me lembrou o... Ah, esqueci o nome do protagonista, cara, do Cowboy Bibop. Mas, enfim. Principalmente o Felipe, quando tá puto. O slogan precisa dar uma melhorada, mas parece ser legal. Legal é o meu ovo. Fodas e bem feitas. Esse anime bem engraçado, cara. A história em cima não chega a ser tão interessante. O bagulho mesmo aqui é a dublagem, cara, que ficou foda. Agora aprende a deixar de ser trouxa, sarado de merda. Enfim, você assistiu algum desses animes, cara? E o que achou? E faltou algum anime nessa lista aqui que eu não citei? Lembrando que essa lista é focada em animes de comédia, mais ou menos assim, Deixa aí nos comentários, valeu? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tô nem aí. É isso, galera. Esse foi os meus comentários e reacts também. É claro, espero que vocês tenham curtido tudo que eu falei, algumas coisinhas poucas, é claro, mas falei algumas coisinhas e reacts do Negão. Link desse vídeo do Viço Inés estará na descrição do vídeo para vocês irem lá de dar o cara e eu vou ficando por aqui, tá bom? Deixe nos comentários as suas sugestões. Também tem o meu Instagram, vocês podem pedir por lá também. Se bem que eu tô pegando mais por aqui do que por lá, mas enfim, vamos lá, é o que interessa, né? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e valeu! Eu já falei pra você que o bagulho é doido, tá ligado? Vou pegar aqui o telefone aqui no meu bolso, deixa eu mostrar pra você o canal aqui, o cara do Negão, o meu parceiro do Alexandre na área, blá 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 blá. Deixa eu passar aqui. Ih, caraca, peraí. Tá aparecendo um hentai aqui. Deixa eu tirar essa merda aqui. Olha lá, agora sim. Ah, aqui ó, o canal do cara, rapaz. Cara, ó, muito maneiro. Vê aí o Trump. É, vai dar um desprez no Brasil. Alexandre na... Tchau, 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 tchau.